Fala meu povo, bem-vindos ao último vídeo da terceira temporada de Sex Education Eu ia falar do último episódio, mas aí eram dois, aí eu me enrolei Então é nesse momento que a gente conclui mais uma maratoxinha, Crisiquinha! Nossa, engraçado, tem algumas maratoxinhas que a gente consegue fazer de forma fluida super rápido Mas essa semana a gente trabalhou muito, foi bem intensa E aí a gente deixou pra última hora pra fazer a maratoxinha E aí é uma temporada pequena, leve, de uma série deliciosa de ver Mas deu um cansaço fazer quatro vídeos Ainda mais esses dois últimos episódios que são extremamente dramáticos Muito dramáticos, muita coisa que acontece É verdade, mas passamos Passamos, mais uma maratoxinha Eu tô tentando programar uma live pra fazer sobre Sex Education E eu quero trazer uma pessoa especial pra conversar com a gente E aí se eu conseguir a gente marca essa live Então fica ligado tanto aqui na comunidade do YouTube Quanto lá no Stories do Instagram Que eu vou avisar se for rolar essa live pra vocês Boa! Mas quero falar sobre o ponto que mais me chamou a atenção nessa temporada toda Eu quero falar isso antes de passar pelos episódios E aí eu queria que você dissesse também, talvez uma questão que tenha te chamado mais atenção nessa temporada Pra mim, essa temporada foi muito sobre independência Independente de qual é o seu assunto Sabe? É sobre você entender o seu lugar no mundo E encontrar o seu ponto solitário de independência Antes de desbravar qualquer outra coisa E a gente teve muitos exemplos assim Inclusive da diretora da escola Porque ela tem uma amarra social De ter que ser mãe Porque era uma mulher casada e tudo mais E isso não é uma obrigação Sim 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 A gente tem coisa que não é pra ser E você tem que encontrar outras formas de ser feliz sem aquilo ali Que não era pra ser seu mesmo, talvez E a gente teve a questão da Maeve tentando se libertar ali do conceito de filha abandonada E seguindo agora o caminho dela Porque ela é muito inteligente e tem um futuro muito promissor Sim A gente tem a Amy e a mãe do Adam Com a libertação ali de querer ficar sozinha e não dentro de um relacionamento O Otis se libertando do preconceito que ele mesmo tinha com relação à terapia e tudo mais O Eric se libertando dessa necessidade de estar num relacionamento também A galera na desconstrução de gênero Se encontrando ali com uma liberdade também de ser e estar do jeito que quiser E de se aceitar antes de buscar a aceitação Foram tantos, sabe Tantos passos bonitos assim de independência Que por mais que a gente saiba que é uma série muito rentável da Netflix E que provavelmente vai continuar aí pra uma próxima temporada Se não continuar eu acho que a mensagem já foi linda, sabe Se existisse qualquer possibilidade de não continuar Que a gente sabe que é muito difícil Eu acho que seria linda essa mensagem assim já pra Já foi uma boa história que a gente acompanhou até aqui É verdade, é verdade Respeitosa com todos os personagens Cara, o que mais me chamou atenção nessa temporada foi a defesa dos seus ideais Independente das consequências Sim, também Porque... Todo mundo lutou muito, né? Porque toda geração defende um ideal Diferente do anterior E aí tem esses conflitos e esses choques e esses conflitos de ideias e ideais E foi muito bem retratado nesse miniverso de escola, né? Sim Que é um grande laboratório pra uma sociedade Pra ver como ela funciona Pra ver os limites Cara, é sensacional Eu achei incrível, assim Foi uma ótima história Todos os arcos tiveram tempo de tela suficiente, sabe A Vivi com o namorado dela, com o Eudine Gente, que gato Quando ele chegou eu falei Calma, esse é o Eudine? Eu fiz igual as meninas da escola Não foi? Eu reagi exatamente igual Todo mundo parou Eu parei aqui também Eu falei Esse é o Eudine? Viviane Parabéns Muito gato, pelo amor Mas assim, eu achei incrível Todo mundo garantiu algum tempo Ali até a cabra, gente Teve tempo de tela Verdade Achei sensacional isso, assim Foi uma temporada incrível Mas comentando um pouquinho desse final aqui Quando a mãe do Outis teve o bebezinho E entrou em cirurgia por conta da hemorragia Nesse ponto da história É engraçado que o Descansa Militante Ele vem naturalmente, assim, na vida Sabe? Porque a gente não gosta de ser repreendida Principalmente depois de tantos anos Nossa vida inteira Como mulher sendo repreendida de tudo E aí tem coisa Que não é só alguém te repreendendo Porque tá sendo machista ou ridículo Existe o machismo E o termo ridículo De trabalhar com a gente qualquer coisa Mas também existe uma medicina Que tem conhecimento Não é mesmo? E cara, eu acho que a temporada Soube ser delicada com isso Sabe? Porque a mãe do Outis realmente Ela tem uma idade muito avançada 48 anos Pra poder ter filho De acordo com a medicina Mas ela pode De acordo com a medicina Então assim, são duas coisas que coexistem É perigoso, mas ela pode Ela teve Mas teve hemorragia Mas sobreviveu à cirurgia E ela teve hemorragia Porque o parto foi prematuro E o parto prematuro Pra qualquer mulher é perigoso É perigoso E pro bebê também E além disso E aí foram muitas discussões juntas Ela tava vivendo um momento Estressante Absurdo de todos os lados da vida dela Mas eu acho legal essa discussão Sabe? Porque nem tudo é o mundo contra você É Mas também nem tudo precisa que seja você contra o mundo Exato Sabe? Você tem que encontrar Eu acho que viver muito isso E essa temporada trouxe essa lição É você encontrar um ponto de equilíbrio Em que você esteja bem Com o ambiente que você vive E que o ambiente E fazer com que o ambiente também Te aceite como você é Porque você não precisa se dobrar Sabe? Cara, é isso Tem que ter um equilíbrio E se você pensar O lado da Ola É isso O da Lily também Da Maeve Do Otis Do Eric De todo mundo Esse discurso E esse aprendizado É pra todos os personagens Nessa temporada Vê, né? O Adam, por exemplo Ele saiu de um menino bully Raivoso Que não conseguia ter Nenhuma condição de aprendizado Na escola E que sofreria abuso psicológico do pai Por conta disso Pra um menino extremamente seguro de si Quando tá sozinho Que consegue dar um passo De estar seguro também com a mãe É Agora Mas ele ainda não se sente seguro com o pai Porque a vida é uma construção É Não tem como você resolver Todos os problemas de uma vez E cara, foi delicioso Porque mostrou Uma sensibilidade dele É Né? E fica ali No silêncio dele No olhar dele Ele é um ator maravilhoso É, cara Eu tô apaixonada nesse menino Eu quero ver ele fazendo muitas outras coisas Ele é muito bom Porque ele tem a possibilidade Porque o sentimento que ele passa no silêncio Assim É algo impressionante Ele é muito bom De verdade Assim E a evolução que o personagem tá tendo E eu acredito assim Por mais que a gente tenha ali, né? Um elenco extremamente diverso Extremamente inclusivo Com temas muito importantes Atuais e relevantes E tudo mais O Adam Infelizmente Ele representa a maioria das pessoas É Ele ali, solitário Trabalhando essa batalha dele ali Muito individual E que parece ser muito caricata Não é, sabe? É Ele representa muitos homens E muitas mulheres Enfim, muitas pessoas Na verdade No mundo inteiro Saindo um pouquinho desse campo binário Dos gêneros Muitas pessoas Passam por isso Seja por abuso psicológico Abuso sexual Seja por questões De dificuldade de aprendizado Alguma neurodivergência Não detectada Que faz com que você se sinta mal E reaja de forma agressiva Exato E sofra bullying E Ou faça bullying, né? Ou faça bullying também E aí Condiciona isso A um comportamento Que te prejudica E prejudica o seu meio Então assim Ele é muito pra mim O cara que Cara O Oltz não é A A maioria das pessoas Então Todos os adolescentes De mente aberta São a minoria Sim A diretora é a maioria É Exato São pessoas que tem A mãe do Oltz é a minoria É Mas é Porque a gente vive Numa sociedade construída Com muitos preconceitos Exato E muitas exigências Eu acho que os preconceitos E aí é uma conclusão Muito pessoal E enfim Vocês podem Se quiserem Conversar aqui nos comentários E tudo mais Hoje em dia Eu me preocupo muito mais Com as exigências Do que com os preconceitos Porque a desconstrução Que a nossa sociedade Está vivendo Ela está ajudando a gente A não dar valor Ao preconceito É Né? Tipo Cara Se aceita Segue em frente Ignora se as pessoas Não vão gostar de você Essa parte está se tornando Mais tranquila pra gente Uhum Da gente se aceitar Do jeito que a gente é Todo mundo Agora As exigências Que maltratam Porque as vezes Vem uma exigência De uma consulta médica De alguém que você ama Muito na sua família Do seu ambiente profissional Uma exigência de você Por exemplo Porque você é mulher Você tem que usar uma saia No seu ambiente de trabalho Porque é o uniforme Obrigatório As aeromoças Por exemplo Né? Algumas companhias aéreas Permitem que mulheres Utilizem calças Outras não O uniforme é a saia Ponto É E aí? Como é que faz Uma pessoa não binária? Sabe? Então Eu estou muito mais Preocupada hoje Com as exigências Sabe? Do que com os preconceitos Outro ponto importante Também que foi debatido Durante esse último episódio Foi a retomada Do dom Do Outes Né? Porque ele passou A temporada inteira Renegando Sim E é aquela Parada de adolescente Está meio perdido realmente Porque Existem coisas que dão Um prazer emocional E psicológico Muito bom Da gente fazer Né? Ele tem um prazer Muito grande De fazer o bem Para outras pessoas De conversar Com outras pessoas E ele tem um dom Mas ele Afogou isso Na confusão De relacionamentos É E eu achei legal O processo Porque ele achou Que tinha abandonado A clínica Porque ele não queria Mais fazer É Porque era errado Né? Ele estava sendo antiético Como a mãe dele falou Aí depois ele associou Isso a Maeve Isso Eu não estou fazendo Porque ela não está aqui Querendo fazer também E aí no final Não era Era ele mesmo Negando o talento Que ele tem E a satisfação Que ele tem De bater papo Com as pessoas É Então nesse momento Ele se sente agora seguro Para ser ele Independente Do ambiente Ou de quem Esteja do lado dele Ai gente Que temporada linda Eu estou completamente Apaixonada Assim É a melhor temporada Porque os alunos Estão mais maduros A história está mais madura Ainda estamos falando De sexo Para todas as idades E de qualquer forma Ainda é sobre isso Só que é muito mais Sobre você Estar bem com você Para que você Faça um bom sexo Para você mesmo Ok É É tudo sobre você Mas o problema Que não quer Calar É que a escola Vai ser vendida Né E aí o último ano Não vai né gente Eu acho que Sex Education É a elite da Inglaterra Como você acha Que esse problema Vai se resolver Para a próxima temporada Eu acho que alguém Vai comprar Eu sei quem vai comprar Quem vai comprar O Happy Não O irmão do Michael Não Ele vai comprar a escola E o Michael vai voltar Não Ele De raiva Ele vai ser vingado Do que o Michael Fez com ele Não Vai colocar O professor engraçado Como diretor E vai contratar o Michael Como professor Nossa Mas isso seria uma viragem É porque aí justificaria Até ele estar na série Né Porque não ficou muito justificado Ele estar ali E sabe o que vai ser mais incrível Vai pagar um ator famoso Assim para estar ali Para nada E sabe o que vai ser mais incrível O Michael Vai ter a oportunidade De ajudar o Adam A aprender Na dificuldade de aprendizado dele E aí ele vai aprender Sim E aí eles vão se conectar Ai eu quero E aí eles vão comer Salada com maçã Verde linda Deliciosa Para sempre Com melhores famílias E aí Talvez esse novo diretor Engraçadão Vai utilizar a imagem negativa Que a escola está tendo De uma forma positiva Positiva Sim Eu gosto dele Se ele virar diretor Assim Ele é muito bom Porque ele Deram Os alunos deram A ideia Os alunos querem ele Como diretor Isso é legal Porque ele é diferentão E legal E aí depois A professora foi tentar E falou Não A gente não vai conversar Sobre isso Que eu acho Que já foi decidido Que eles podem dirigir juntos Eu também acho Mas eu acho que Mega vai acontecer Alguma coisa assim Eles tem uma dinâmica Como eles mesmos falaram Nessa temporada Eles fazem um bom time É No caos eles conseguiram se virar É Já quero isso Netflix Na quarta temporada Obrigada Viu Sim Mais alguma coisa Eu acho que a gente Falou bastante Talvez numa live A gente possa fazer Um overview Da temporada É Dá pra falar bem mais Porque aqui ficou Concentrado bem Os comentários desse finalzinho Eu quero lá Eu amei o nome de bebezinha Bebezinha Joy Joy Mas Thor seria legal Eita O filho não é dele É Não é dele Eu acho que é do pai do Otis Nossa Que pesadelo Eu acho real Que é do pai do Otis Mas aí é a parada Ela conta ou não conta Eu acho que Aí eu acho que vai acontecer Aquilo que você queria Do ele não querer abrir O documento Falando eu não me importo Lembra que você falou Ah Ela vai ficar um tempão Escondendo, tentando contar E aí quando ele descobrir Talvez eles briguem Porque eles são desses mesmo De reagir com forma Mais agressiva No relacionamento Mas ele diga Que não se importa Que é filha dele De qualquer jeito E é isso E aí se resolva Muito nessa Condição diferentona E não tradicional De família Sabe De você Amar não Porque é seu filho de sangue Mas porque é seu E talvez isso aconteça Com a diretora também Dela desistir Da fertilidade Né Daqueles processos De fertilidade E adotar alguém Ela pode adotar uma pessoa Eu acho que ela Eu acho que é um tema bom Para a quarta temporada É Seria ótimo Né Porque aí tem dois exemplos De caminhos de maternidade De paternidade Que não precisa ser de sangue E que é amor Do mesmo jeito A gente já tem a Maeve É A Ana adotou a Maeve E a irmãzinha dela O Jackson É adotado Entendeu Eu acho que É um tema Que é importante Assim Que seria legal Ser trabalhado também Fica Netflix O roteiro Então entregue Para vocês Está pronto É só Falar Próxima temporada Está confirmada E está pronto o roteiro Está pronto o roteiro Conta para a gente O que você achou Da terceira temporada Pra mim É a melhor temporada Eu achei sensacional A história Super amadurecida Super gostosinha de ver Maeve foi para os Estados Unidos Está feliz Foi ser inteligente Lá nos Estados Unidos Isso Pegar aquele sério Para o inteligente dela Como disse a Amy E tornar mais inteligente ainda É Quando for rolar A tal da live Que eu falei Se eu conseguir O contato da pessoa Que eu quero Eu marco aqui com vocês E falo lá no Instagram também Tá Obrigada por ter assistido A mais uma maratoxinha Beijos E até a próxima Tchau Tchau